Hoje é noite de acharmos o caminho da casa do oleiro Nós somos um pra achar o caminho da casa do irmão Pra falar mal da obra Nós somos peritos em achar endereços infróprios Mas pra achar a casa do oleiro dá trabalho Porque quando o oleiro te vê ele diz assim Entra Porque eu não trabalho fora, eu trabalho dentro